Domingo em Foco, Juliana Cruz. Olá pessoal, nesse domingo temos Domingo em Foco com Keke Abreu, Mari Mercante e Gi Esquerdo. Vamos falar sobre sexualidade e adolescência. Vamos aí falar sobre a puberdade, sobre todas as dúvidas que vocês têm. Espero vocês então domingo às 4 horas no canal do Youtube do Keke Abreu.